...da simplicidade das coisas que são necessárias para ser feliz. Algo como um beijo de boa noite ao cafunelo de cabeças. Algo como carinho por dia, no meio da correria e da loucura das nossas vidas. Algo como sorrir ao pôr ver as lágrimas. Algo como estarmos juntos. Isso é isso. É um abraço. É um abraço. É um abraço. Vocês podem fazer da história de vocês uma novela mexicana ou de arte. Tem roteiro para tudo. Mas o mais importante é que vocês escreveram e continuam escrevendo esse roteiro juntos. E a história de vocês me emociona muito. Porque eu acredito. Porque tem verdade. O que é hoje. Porque é sempre. Porque é quando. É quanto. É tudo. É tanto. Vocês são duas pessoas que eu admiro e que eu amo muito. E eu só posso desejar que continuem sendo. Juntos. Sempre. E tem que encerrar, hein? Eu queria que vocês se levantassem para ficar sentados. A gente agora vamos fazer a bênção aos noivos. Os bombinhos. Todo mundo estendesse a mão esquerda na direção do casal. E aí, agora eu queria que vocês repetissem comigo. Que sejam eternos o amor e a vontade de continuarem se amando sempre. E agora, agora, nós vamos fazer a bênção aos noivos. E agora, nós vamos fazer a bênção aos noivos. Serei teu companheiro nas alegrias e nos dissabores, nos altos e baixos. Teu sócio nas empreitadas mais loucas. Teu escudeiro no bom combate. E pregarei toda a minha força e meu engenho na construção dessa felicidade, superando todo dia minhas limitações. Prometo respeito, sinceridade e intensidade. Calor nos dias frios, espaço vital para o tempo estampado. Meu ouvido será atento. Minha paciência, redobrada. Minha disposição, incansável. Piadas, garanto um estoque imilitável. Juro, renovado de vez em quando. Imaginação, criatividade, sempre. Terás beijos, muitos beijos. Também canções ao pé do ouvido. Abraços de corpo inteiro. Carinhos sem ter fim. Para acabar com esse negócio que você nos viu. Te convido a estar ao meu lado, juntos. Somos e seremos mais que Deus. Somos e seremos mais que Deus. E o resultado da nossa força de vontade de ficar no círculo. Continuar junto. Continuar seguindo. Continuar até a panqueita. Continuar pegando do outro. Quero a pessoa que está aqui com a estreia, interacendo a nossa história. As pessoas que não vão aqui com a minha estreia. Eu acho que esse momento é só para marcar. A gente passou por um monte de coisa. Eu espero que a gente continue. Passando por muita coisa. Eu espero que a gente continue. Quando a gente tiver vários tribunas, além da Marinha. A gente tem. Eu te amo. Não tenho a mesma organização que você. Não consigo planejar o tempo. Não consigo cumprir os planos. Mas eu vou sempre planejar para a gente o plano de avanço. Para a gente cuidar de detalhes, para a gente conversar. Abre aí, proceder à troca de aliências. Aplausos Que é, vocês já estão declarados marido e mulher desde sempre Com briga de casal de velhinhos e paixão de adolescente E, bom, é isso gente Eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui Esse momento muito especial Então é isso, está encerrado a semana Obrigada Valeu, cabra Ah, de gostado, jacaré aqui Boa E aí? Está filmando? Sim, senhora Mariana, quase eu falo pra ti, conclua Quase eu falo o que? Conclua A Tamara estava aqui falando A Tamara estava falando Gente, eu tenho É fácil É a dona Sônia Responsável por tudo isso All you need is love All you need is love Tchau, tchau.